Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, uma confeite abençoe, meu Jesus, e eu tô aqui pra tomar um cafezinho com vocês. E eu fiz suco de goiaba. Eu também fiz muito quente, né? E hoje eu tô comendo uma fruta que é melão. No passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Então, gente, eu tô fazendo um... Esse espírito, assim, né? Como eu vou ficar perto de vocês. Como é que é uma forma que eu encontrei e a gente fica mais perto também? Não, 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 não. E não é só os filhos que tentam, né? E não é só os filhos que tentam, são todos nós, né? Não é só honrar pai e mãe. É honrar qualquer pessoa que seja acima de você, né? E eu vejo muitas pessoas que distratam, é de solos, é dançadas, né? Que distratam, assim, das pessoas que estão acima de você, entendeu? Então, assim, eu acho que vou falar sobre respeito, né? Sobre você respeitar as autoridades, as pessoas que estão acima de você, entendeu? E o que serve é pra qualquer tipo de coisa que estão acima de mim. Pelo seu trabalho, na escola, o que está lindo, tem que entender, né? E você aí que não tem respeito, gente, que começa, viu? Porque Deus, ele fica muito triste com a gente que se percebeu. E eu vou falar, hein? Eu era assim, eu era uma pessoa sem respeito nenhum, eu fui pela minha mãe, pelo que eu estava, pela pessoa que era assim, mas eu vivei muito, graças a Deus, né? E eu estou falando isso porque eu vejo, muitas pessoas acima de você hoje, e eu estou falando isso porque eu não lembro que eu não tenho medo. Porque a sua vida não anda também. E eu não sei. E eu te encher. E eu te encher. E eu te encher. Vai, vai. Vai, vai. Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Estamos mais divididos do que nunca Muito obrigada Senhor, por escutar da mulher, por ser feliz do seu Deus Que as pessoas tenham um desse também, é melhor Em nome de Deus, não conheço muitos amores, fiquem teus com Deus Até o próximo vídeo, curta sempre de compartilhar E se inscreve no meu canal, então é só você lhe dar uma força Fiquem teus com Deus, bom dia